No lugar, no lugar, no lugar Fica impressionado, esse seu jeito esperto engana qualquer um Tô você do lado, só confirma a ideia, eu sou o zero um Se olhar pro lado, tá pegando a visão enquanto eu falo Somos invejados Se eu olhar pra minha casa, eu olhar fácil Tudo isso é fruto de um amor proibido Você deixou muita coisa pra viver comigo Pra quem quer o nosso fim, só tamo no início Quando a gente transa, é uma viagem louca Existe um paraíso lindo nessa sua boca Nessa sua busca e você pede pra entrar com força Pra entrar com força Pra entrar com força Baby, tira o pé Baby, eu só sei que você me instiga Se eu desofro dentro da calcinha Essa prada te deixa tão linda Mais pelada fica, mais ainda Você é louca, louca Você é louca, louca Louca, louca Você é louca, louca Louca, louca Você é louca Louca, louca Eu só sei que você me instiga Se eu desofro dentro da calcinha Essa prada te deixa tão linda Mais pelada fica, mais ainda Você é louca, louca Você é louca, louca Louca, louca Você é louca, louca Louca, louca Você é louca Você é louca, louca Você é louca, louca Oh, KCN-O-B-I-G